E aí galera, beleza? Juliano aqui pra mais um vídeo com vocês E hoje vou pintar algumas peças da minha CG 125 Fan 2008, tá? A moto tá aqui, lógico, nem parece uma CG, tá parecendo mais uma Shinerai, uma Mobilette A moto toda desmontada, né? Como vocês podem ver aí E por que que a moto tá assim? Por que que ela tá desmontada? Vou explicar pra vocês aí, pra aqueles que não acompanham o canal, tá? Essa moto aqui, galera, eu levei as peças pra começar a fazer o projeto dela O que que tá fazendo? Na verdade já adaptou, né? A tampa da 160 Que é o que eu queria fazer, e fazer a pintura do kit, né? Eu até fiz um vídeo recentemente aí Eu fui lá pra ver como é que tá ficando o tanque, tá? Já tava adaptada a tampa E aí agora falta fazer ainda a pintura, tá? E aí, creio eu que essa semana a gente já vai buscar as peças, tá? Acho que nessa semana a gente já busca e já monta a moto de novo Beleza? Então é isso aí que tá fazendo, por isso que a moto tá desmontada Por isso que a moto tá sumida do canal O rapaz tá mexendo nas peças lá Foi feita a adaptação da tampa da 160 E a pintura completa dos kits, beleza? Então, hoje galera, vamos fazer o seguinte Comprei, ó Um spray Preto fosco, tá? Pra gente pintar algumas coisas na moto Porque tinha algumas coisas que já faz tempo que eu queria pintar E outras Depois que eu adaptei o paralama da 160 Eu vi que tinha que pintar também Eu adaptei o paralama da 160, tá? E o que acontece? A aranha, vocês podem ver que a aranha tá bem suja Ó Tá cheia de terra E o que acontece? O paralama da 160 Tem a furação original, né? E pra adaptar essas motos aqui Com essa bengala aqui A gente precisa fazer Um furo mais pra baixo Tá? Pra poder fazer a adaptação E aí O furo fica aberto aqui E fica aparecendo Essa aranha, tá? Ainda mais como tá assim, ó Aparece mais E aí, galera O que acontece? Também tem a chapinha aqui, ó Essa chapinha não era dessa cor, tá? Ela tá começando a ferrujar A gente precisa pintar isso aqui, beleza? Vamos pintar então E também tinha uma outra coisa, galera Que é a questão do escape, né, mano? Quando eu coloquei esse escape aqui Esse escape aqui, você pode ver que É pra bacalhau, né? Ó, ele tem um suportezinho de bacalhau aqui E quando eu coloquei ele, galera Minha moto não tem bacalhau, né? Então, tipo, eu tive que fazer a adaptação A gente fez uma chapinha, ó Que pega aqui embaixo, ó E aqui em cima Uma chapinha bem grossa E, cara, desde quando eu coloquei essa chapa Eu sempre quis pintar ela, tá? Eu sempre quis pintar ela Só que eu nunca lembro E quando eu tinha tinta, né? Preto fosco Eu esquecia E aí, tipo, agora não tinha mais a tinta e tal E hoje Vamos pintar tudo isso aí, tá? Vamos pintar todas as peças Eu comprei o spray Eu comprei, galera É uma marca que eu não conheço, tá? Ó Eu peguei essa marca Tecbond Tá? Não, não, nunca usei essa marca aqui Não conheço Eu sempre uso Color Green Ou Souvenir Não tinha Só tinha essa aqui Lá E eu fiz um testezinho Rápido aqui em casa, tá? E parece ser uma tinta boa Vamos pintar ela As peças da moto com ela, tá? E essa lata aqui, galera Pra quem quiser saber o preço Eu paguei R$ 22,00 Beleza? Então, eu paguei R$ 22,00 E bora lá, né, galera Vamos começar a desmontar aqui Pra tirar aqui, ó É só você tirar Esses parafusinhos, tá? Tá até acho que meio solto Deixa eu ver Aqui, ó Aqui acho que não tá muito solto Vamos colocar pra soltar aqui, ó Aqui não tá muito solto, não Vamos tirar só os parafusos aqui, tá? Eu não vou mostrar pra vocês Porque é bem fácil É só Tá meio duro aqui ainda É só tirar os parafusos aqui, tá? Que a aranha sai E aí, galera Vou tirar aqui E vou lavar também Eu não vou mostrar pra vocês lavando, tá? Porque não precisa É só jogar uma água Esfregar bem com uma buchinha E aí eu volto com vocês Pra gente pintar as peças, beleza? Vou tirar tudo aqui E já já a gente volta aí pra pintar Pronto, galera Tudo desmontado já, ó Desmontei tudo aqui Bora pegar a tinta E aqui tá as peças, ó Aqui tá as chapinhas Do paralama Aqui tá a do escape Dei aquele talento, galera, ó Limpei certinho, ó Ficou zero de novo E agora Bora lá É... Pintar, tá? Eu sequei também Lavei e sequei Vamos chacoalhar um pouquinho aqui, ó E bora começar a pintar Ó Começar a pintar por dentro aqui, ó Depois eu venho por fora, galera Mais uma mão aqui, ó Márcia Ó Igual vou virar aqui, ó Pra gente pintar onde interessa, né? Pintar aqui na lateral, ó Que quando eu coloco o paralama Fica parecendo O paralama de 160 Fica parecendo a aranha ali E aí pintando de preto fosco Aí vai dar uma disfarça Dá muito boa Porque eu pintei é preto, né? E aí não dá nem pra ver A aranha, né? Ó Agora, galera Vamos virar aqui As chapinhas, né, mano Eu acho que Uma puxadinha aqui Pra gente fazer Outro lado também Ó Faz uma mão aqui, ó Já sabe que tá ficando Ficou zero Olha aí, ó E aí, sai lá Vai ser pra bastante aqui, ó Vai ser pra bastante Eu também quero fazer Algumas coisas no Gol, tá? Eu quero pintar Algumas coisas do Gol Mas isso vai ser Pra depois, tá? Outro vídeo A gente faz isso aí Por enquanto Vou pintar as coisas da moto E depois Mais pra frente Quero pintar do Gol também Eu tenho que pintar As rodas ali também Só que não vai ser De preto fosco, tá? Vai ser preto brilhoso A roda do Gol Eu vou pintar também Quero pintar logo mais Beleza? E é isso aí, galera Vamos deixar Puxar aqui Pra gente colocar Na moto de novo, né, mano Aí eu vou ver se Não ficou nenhuma falhazinha Vamos ver certinho E aí já a gente Estala na moto Já montei aqui de novo, galera Ó Ficou aranha aqui Ela aparece, ó Aqui desse lado Tem um buraco no Paralama Que aparece essa parte aqui, ó Aí agora não aparece mais Porque tá Tudo preto já Pintei aqui O suportezinho também, ó Os ferrinhos E também aqui do escape, ó O escape também eu pintei Coloquei tudo no lugar já Agora zerou Depois Se tiver alguma coisa mais Pra eu pintar aqui Aí depois eu pinto, tá? Que tem bastante tinta aí E é isso aí Preparando a CIG já Pra quando voltar as peças Pra gente instalar e deixar Tudo zero bala Então Logo mais A gente vai buscar as peças dela, tá? E aí eu já monto ela todinha E aí vou voltar Os vídeos normais aí No canal de CIG, beleza? Ela tem bastante vídeo também Porque tem bastante novidade Pra mostrar pra vocês Mais um videozinho Simples pra vocês aí Porque por enquanto Tem muito o que fazer, né? Vou voltar a desmontada Mas logo mais Ela volta a atividade aí Então é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa o like Não esquece Se inscrever no canal Se não for inscrito Compartilha com seus amigos Quem você puder Pra dar aquela força, beleza? Aqui na descrição Tem o link no meu Instagram Do canal dos parceiros Então vai lá E dá uma força E segue no Instagram Julão Gomes Yt Pra vocês Ficar abrindo de tudo, beleza? E é isso aí Deixa o comentário também aqui embaixo Suas sugestões de vídeos aí Que você quer de vídeo, tá? Tanto agora Com a moto parada Quanto quando eu voltar com a moto aí Que vocês querem saber Da moto aí Deixa aqui nos comentários As sugestões de vocês Beleza? Então é isso aí Valeu E até a próxima Fui!